Era uma vez uma mulher que via um futuro grandioso para cada homem que a tocava. Um dia, ela se tocou. Acabei com tudo, escapei com vida. Tive as roupas e os sonhos asgadas na minha saída. Mas saí ferido, sufocando o meu gemido. Foi o alvo perfeito, muitas vezes no peito atingido. Animal, arisco, domesticado, esquece o risco. Me deixei enganar e até me levar por você. Eu sei quanta tristeza eu tive. Mas mesmo assim se vive, morrendo aos poucos por amor. Eu sei o coração perdoa, mas não esquece a tua, porque eu não me esqueci. Não vou mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida, no corpo, na alma, no coração. Não vou mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida, no corpo, na alma e no coração. Eu andei demais, não olhei pra trás. Era solto em meus passos, bicho livre, sem rumo, sem laços. Me senti sozinho, tropeçando o meu caminho. A procura de abrigo, uma ajuda, um lugar, um amigo. Animal ferido, por instinto decidido. Os meus rastros desfiz tentativo, infeliz de esquecer. Eu sei que flores existiram, mas que não resistiram. Eu sei que cicatrizes falam, mas as palavras calam, o que eu não me esqueci. Não vou mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida, no corpo, na alma e no coração. Não vou mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida, no corpo, na alma e no coração. Obrigada.